Deixa eu arrumar uma virazinha agora Chegou O que? O gás? Chegou, nego Ele Peraí que eu tô chegando Acabou de encostar aqui, ó Na minha frente Na minha frente Tô indo Dois cara Tão se realando Derrubbei um Boa, 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 boa Porra, tô chegando aí, velho Matou o outro? Matei um, falta matar o outro Achei o outro Tá atrás do carro amarelo ali, ó Chegando aí Matei Olha, ele tá liso, hein Tô ficando bom, hein Nesse joguinho, hein Tô ficando bom